Divide, simplifica a resposta e escreve-a como um numeral misto. Temos 2 e 1 quarto a dividir por 1 e 3 quartos. A primeira coisa que temos de fazer é transformar estes dois numerais mistos em frações impróprias. Vamos começar com o 2 e 1 quarto. Vamos continuar a ter um 4 no denominador, mas em vez de 2 e 1 quarto, lembrem-se que 2 é o mesmo que 8 quartos. E, por isso, temos 8 quartos e mais 1 quarto. Temos 9 quartos. Outra maneira de chegar a este 9 é multiplicar 4 por 2, o que é 8 mais 1, o que dá 9. 1 e 3 quartos usamos o mesmo processo. Ficamos com 4 no denominador e no numerador vai ser 4 vezes 1, que é 4 mais 3, que é 7. Este é exatamente o mesmo problema. 2 e 1 quarto a dividir por 1 e 3 quartos é exatamente o mesmo que 9 quartos a dividir por 7 quartos. Já vimos em vários vídeos que dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Então, isto é equivalente a, estes são todos equivalentes, isto é equivalente a 9 quartos vezes o inverso desta. Alteramos a divisão para a multiplicação e escrevemos o inverso de 7 quartos. No inverso de 7 quartos, trocamos o numerador e o denominador, ou o número de cima com o número de baixo, e obtemos 4 sobre 7. Podíamos simplesmente multiplicar isto. Podíamos dizer 9 vezes 4 é 36, sobre 4 vezes 7, que é 28. E depois simplificar a fração para os menores termos. Ou podemos fazê-lo já, o que é mais simples. Temos um 4 no numerador, temos um 4 no denominador, e vamos dividir o numerador e o denominador por 4. Se dividirmos este 4 por 4, obtemos 1. E este 4 por este 4, também obtemos 1. Agora, quando multiplicamos, ficamos com 9 vezes 1, o que é 9, sobre 1 vezes 7, o que dá 7. Temos a nossa resposta, mas está sob a forma de uma fração imprópria. E o que nos pedem é para escrevermos a resposta como um numeral misto. Para transformarmos num numeral misto, penso que já conseguem fazer esta conta de cabeça. Vemos quantas vezes o 7 cabe no 9, e percebemos que cabe uma vez. Qual é o resto? Quanto sobrará para 9 quando multiplicamos 1 por 7? 1 vezes 7 é 7, para 9 faltam 2. Então, vamos ter 2 de sobra, ou seja, 1 e 2 sétimos. E terminamos.